Seja bem-vindo e bem-vinda à disciplina de técnicas de negociação e resolução de conflitos. A nossa aula hoje é sobre negociação ganha-ganha. Esse tipo de negociação a gente vem abordando aí ao longo de outras aulas e hoje o objetivo da nossa aula é justamente fazer você entender os conceitos e aspectos da negociação ganha-ganha, verificar habilidades que são exigidas aos negociadores, entender melhor esses perfis profissionais que utilizam dessa técnica ganha-ganha e ainda aprender finalmente algumas técnicas aí para estabelecer a negociação ganha-ganha. Relembrando que as negociações estão sempre presentes em nossas vidas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ainda também ela faz parte da nossa interação social e para uma negociação bem feita o processo de comunicação é essencial. E ainda também as negociações elas são afetadas pela personalidade de quem compõe ali a negociação. Então, como objetivos da aula de hoje, a gente vai conceituar os aspectos da negociação ganha-ganha, mostrar quais são as habilidades exigidas para um negociador, os perfis desses negociadores e ainda mostrar as técnicas de negociação ganha-ganha. Para isso, eu tenho essa figura aqui que eu preciso mostrar, onde nós temos que para uma negociação ganha-ganha é necessário ter flexibilidade para chegar a acordos visando o alcance de objetivos. Objetivos esses que podem estar sempre em movimento em relação aos compromissos, a uma barganha, a coerção no sentido de eu tentar convencer a quem faz parte da negociação, a emoção no caso de ser uma negociação mais voltada para o pessoal e ainda também ao raciocínio lógico. Então, o bom negociador, ele entende toda essa linha aqui de flexibilidade, acordos e objetivos e que uma negociação está sempre em trânsito. Ainda, eu preciso então estabelecer aqui que a negociação ganha-ganha, ela tem um objetivo em que ambos os lados, eles chegam num acordo satisfatório, extremamente satisfatório para os dois. Ainda, essa relação, ela vai tentar ser duradoura, por quê? Ali naquela negociação, como foi feita muitas trocas de informações, foi feito um compartilhamento também de identificação de necessidades e ainda de maneira segura e certa. Então, esses relacionamentos, eles tendem a ser mais duradouros do que numa negociação que não seja ganha-ganha. E ainda também, é um estado contínuo de colaboração. Há muita troca de informação, há um fortalecimento dessa confiança e também um tempo investido. Uma negociação bem feita, ela leva mais tempo do que uma negociação mal feita, por quê? Demora para você entender ambas as partes. Na negociação ganha-ganha, há diversos estilos de negociadores. Um deles é o pragmático. Como o nome já diz, é o negociador que é prático, resolve de maneira simples e também faz exigências, mas de acordo ali com a outra parte, justamente para chegar num acordo de maneira rápida. É o tipo de estilo que é o ideal nas relações comerciais. Tem também o estilo que se chama colaborativo ou amigável, que é aquele que vai observar mais o que a outra parte existe e vai tentar acatar a outra parte e também não vai se prejudicar. Então, ele tenta colaborar a uma cooperação, uma amizade entre essa relação, buscando um acordo também mais fiel a que ambos querem. Um terceiro estilo é o estilo afável, no qual o negociador, como o nome já diz, ele vai valorizar ali o relacionamento que foi obtido na negociação ganha-ganha. Justamente por ter ocorrido uma negociação onde o acordo aconteceu e foi satisfatório para ambos os lados, esse negociador, ele vai procurar manter o relacionamento, buscando também novas negociações com essa parte aí onde teve sucesso. Uma reflexão que é legal a gente fazer aqui na aula é justamente você observar esse quadro aqui que está disponível também na biblioteca virtual, na qual a pergunta interessante é você perguntar a minha atitude está sendo amparada legalmente? Se sim, eu continuo a negociação, se não, eu já descarto a opção. É uma atitude aceita pela sociedade? Mesma coisa, se não for, descarto a opção. Eu fico tranquilo com essa atitude? Se não, descarto a opção. E aí, finalmente, a atitude está adequada e posso continuar a negociação. Isso sempre pensando em negociação ganha-ganha. A partir do momento que você faz esse filtro de que eu estou amparado, a sociedade aceita, é tranquilo, eu estou tranquilo, fica uma negociação mais clara, aberta e objetiva. Uma reflexão que a gente tem que fazer com isso é que todos os negociadores, de alguma forma, eles conhecem esses estilos, eles sabem as táticas de negociação. O diferencial é que eles vão sempre tentar atingir os objetivos de ambas as partes, ainda, satisfazer os interesses, utilizar também os seus valores pessoais, cada um vai entender melhor ali o que ele acha que é melhor, e buscar também uma solução estratégica, ou seja, pensando aí novamente em ambos os lados. As estratégias, então, quando eu falo nisso, desses negociadores, é que, antes de mais nada, eles são éticos. Quando eu tenho uma relação ganha-ganha, eu preciso pensar que o que eu estou fazendo é ético, é correto. Ainda, o autoconhecimento também é muito importante, saber qual é o seu próprio limite, isso é muito bom em um negociador. E também, entender o limite do outro, entender o perfil, o gosto, o hobby, isso aí leva a negociação para um outro patamar. Isso é muito interessante, porque lembra lá do iceberg? Cada um tem o seu interesse real dentro de uma negociação. Outra coisa é deixar os objetivos claros, e ainda, né, ser flexível. Às vezes, aquele meu objetivo não vai ser atendido de maneira ali 100%, mas eu posso ser flexível, eu posso ver o que é realmente necessário para mim. Outra coisa também é entender o contexto da negociação. Esse contexto é você se perguntar o que está sendo negociado, com quem, quando, quais as condições oferecidas, e ainda também, qual o motivo dessa negociação. Ainda, novamente, a comunicação aqui. A comunicação não verbal é muito importante. Você tem que entender o que não foi falado, mas sim o que foi expresso ali nas conversas. Isso é muito importante. E também, saber dizer não. Eu abordei isso numa aula anterior, na qual, quando você percebe que a negociação, negociação, ela não vai ser frutífera, não tem problema. Fala não, desiste. É melhor do que chegar a um acordo, que às vezes não vai ser bom para você, e também não vai ser interessante para outra parte. Outra coisa importante também, é evitar falar mal da concorrência. Isso, além de ser antiético, é muito desagradável, ainda mais no mundo de hoje, todo mundo se conhece. Então, isso tem que ser evitado numa negociação. Ainda mais quando a gente fala de uma negociação ganha-ganha. E ainda também, ser um bom ouvinte. Prestar atenção. Nós também já abordamos as técnicas de comunicação e de ouvir o outro de uma maneira adequada. Preste atenção nas argumentações ali, daquela negociação, daquela outra parte. Tente diminuir os pontos divergentes. Sempre vai haver uma diferença, até por isso que está havendo uma negociação. Então, tente identificar com antecedência esses pontos diferentes e tente ver aí como amenizar esses pontos. E ainda também, administre a duração da negociação e evite interrupções. Ainda também é interessante considerar onde vai ser essa negociação. A negociação tem que ser num ambiente que seja bom para ambas as partes e também que não vá ter aí nenhum incômodo de outra coisa, de outro fator externo. Saiba argumentar e também anote os comentários feitos durante a negociação. Isso é muito importante. Óbvio também, converse antes com a outra parte, se todos estão de acordo com que seja feita uma anotação, às vezes até mesmo uma gravação para que não seja perdido nenhum detalhe. Isso tem que ser sempre acordado antes de iniciar a negociação. Fazendo então as considerações finais, é interessante que quando você quer fazer uma negociação ganha-ganha, o ideal é que você se esforce para defender o seu posicionamento. De novo, saiba falar não. Não ceda de pronto a negociação. Sempre busque ali na conversa os pontos de interesse de ambas as partes. Não seja arrogante também. E se você perceber que a sua estratégia não está sendo muito adequada, tente corrigir ali no momento que você percebe. Peça desculpa. De novo, seja humilde. Afirme que errou. É melhor do que depois esse erro aí se prolongar. E ainda também, eu acho que é o mais importante de uma negociação ganha-ganha, você não querer promover uma competição. Não tem ganhador e perdedor. Ambos têm que ganhar. E isso é muito saudável ali para a negociação. Transmita também confiança. Saiba o que você está falando de uma maneira clara. Busque também conhecimento antes da negociação, justamente para você ficar seguro e transmitir essa segurança. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção. Até mais. Transmitação Transmitação